É o Michael? É o Michael? Michael? Michael Jackson? Quem é esse Michael? Michael Jackson? Eu não vou na BGS. Aliás, eu vou na BGS se alguém me pagar 30 mil. E olha lá, o mago David Jones tomou o lugar no cross. Deixa que eu levo o programa. Ele tirou o cross, mano. Facts. 100% true. Nem é um personagem. É ele mesmo, né, cara? Os dois são f*** mesmo. São muito bons, cara. Você tem que conhecer a RBStory, meu irmão. Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão. Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Cadê o cross? É esse aqui? Tá, qual o tempo? 1 hora e 14 minutos. Aí eu falei, bom, eu vou recomeçar a coleção agora e eu vou recomeçar na caixa. O que é isso? Eles estão na BGS? Sim. Aí agora todos que estão lá, caixa, cereal batendo. Caralho. Valor totalmente... Eu não vou na BGS. Aliás, eu vou na BGS se alguém me pagar 30 mil. Fala, volta, vamos pagar 30 mil pra tu aparecer lá na BGS. Aí eu apareço. 30. Não, é pouco. Mas aí eu tô indo pra ver o público. O meu público, entendeu? Tem uma coisa que eu queria conversar com vocês de YouTube que é uma coisa que eu venho percebendo, cara. E aí é muito do momento que a gente tá vivendo. Certo. O YouTube quer matar games. Isso é fato. Sim. Né? Todo mundo que tá produzindo games, eu tô vendo, cara. Canais de amigos meus. Tipo, muito embaixo. Por exemplo, eu vi agora um vídeo do... É o Michael? É o Michael? Michael? Michael Jackson? Quem é esse Michael? Michael Jackson? É o Ned? É o homem. É o Michael do GTA, velho? Chama ele aí, porra. Porra, entra aqui, velho. Ele tava falando, né? Puta, rapaziada. Puta, o que que eu faço? É o... Vai lá, cara. Vai lá. Fala com a galera aí. Calma aí, deixa eu abrir o chat. Agora a gente tá apresentando. Deixa eu falar com a galera aqui. Calma aí. Deixa eu pegar o chat aqui. Pera aí. Esse é tudo pra ver o Michael? O cara que fez GTA? Aquele ator? Porra, se ele passar do meu lado, eu nem sei quem é. A única pessoa que fez jogo, assim, que se passasse do meu lado, eu ia querer tietar é a Aloy. Aloy é f... Só que aí o SuperTod ia ficar puto, então é melhor nem... Achei, o meu parou, velho. Kojima, o cara. Kojima é só tu pegar qualquer japonês e tirar foto e falar que é o Kojima. Pega um otaku aí desse aí, qualquer. Aí, rapaziada, é o seguinte, meu nobre. Mandem do Nate aí, perguntando absurdos aí pro Croix. Simplesmente Michael e Franklin. Que isso? Deixa eu tirar foto com ele. Toma aí. Se fosse. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Massado, velho. Caramba, cara. What's up, man? O que é isso? O que é isso, mano? A picture? Não, não a picture. A picture. Calma aí, cara. O que é isso? Vamos lá. Galera, pera... Galera, simplesmente acabou de chegar aqui o Ned Luke e o Shaw Fontanel, Michael e Franklin do GTA V. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Eita. Os caras invadiram o programa, que coisa incrível. Que foda, cara. O cara, o maluco tá velhão, mano. Olha os caras, só joga RP. Nem sabe quem é o Michael, mano. Olha aqui, só jogaram o RP do Luqueta. Vamos os caras aí. Vamos os caras aí. Senta. Senta. E olha lá, o Margo Davi Jones tomou o lugar no cross. Deixa que eu levo o programa. Tirou o cross, mano. O que é isso, que é isso, Vitão? Os caras sentem aí. Não, eles podem ser lá. Calma aí, calma aí. Que é isso, cara? E aí, Dava? E aí, Luan? Tranquilo? Tranquilo, tudo bem? É, Vitão, felizmente. Vamos ter que sair. Por favor, senta. Ok. Senta aí, cross. Ah, dá. E olha lá, deixa que eu levo agora. Deixa que eu levo agora, cross, que tu não sabe não. Tudo bem, não? Você fala, eu pergunto aqui também. Ô, Luís. O Luís. Ô, Vitão, vocês entendem, né? Não, eu não vou de doido. Você está passando. Caraca, que doideira, viste. Eu vou ler você, porque você tem fones. Oi, Luan. Sean. Você sabe disso. Sean. Você sabe o que você está conversando com fones. O que você está fazendo, mano? Meu nome é Dave. I'll be running the interview. Dave, yeah. What's up, Dave? Yeah. Dave? Yeah. Caraca, olha o espelho do Dave. Yeah, that's fine. What are you, from Texas or something? Actually, my real name is Gustavo, okay? Oh, Gustavo, okay. But my internet name is Dave. Okay. Okay. Olha lá, até falou o nome dele de verdade. Até falou o mago. We are going to start right now. Manda o... O que foi? Gustavo, dá pra mandar leite. É, você pode perguntar também, eu traduzo e tal. Isso é legal, set up, né? Yeah, it was... We made this really fast. Like two days we had to set up this. Deixa eu só avisar, viu? Não, tá no... Meu programa estava acontecendo. Ah, beleza. Os caras saíram pra... Mas está gravando? Está acontecendo. Então pode começar, Luiz? Ô, galera, deixa eu só avisar. A gente tem um tempinho com eles aqui, tá? Então a gente vai aproveitar. Depois a gente continua, acho que vocês vão entender, né? Exatamente, né? Não é lá, Dava, manda bem aí. Eu só vou acompanhar. É, os caras estão aqui. Cacete, peraí, foi tudo muito rápido. Acabei de chegar, moleque. Tem lista pra eles? Pergunta como é que você quer fazer. Não, não, não. Vamos, a gente só tem 15 minutos, ó. Tá bom, tá certo. Deixa ele falar com a galera. Ok. So, let's start. Let's go. Let's go? Yeah. Rapaziada... Estamos aqui, né? Rapaziada, bem-vindos aqui. A gente está no Canal Across, estamos no Flow Games, estamos no Conta, estamos na BGS hoje. E a gente teve aqui a grande oportunidade de poder conversar rapidinho com os dois atores principais de GTA V. Obrigado, obrigado, Chão. Obrigado, Chão Fontino, estão aqui pra gente. Obrigado, galera. Então, você não tem ideia do impacto que vocês dois tiveram em nossas vidas. Ei, não nos culpem, nós não somos responsáveis. Não, você é meio responsável, porque quando o jogo surgiu, nós não sabíamos que vocês eram exatamente os personagens, certo? Oh, sim. E aí, sim. E aí, nós conhecemos os seus personagens e nos amamos com eles. GTA V mudou nossas vidas, certo? E eu acho que provavelmente mudou suas também. Oh, é. GTA V foi... Pô, mas será que esses caras hoje em dia tem dinheiro? Sei lá, faz alguma coisa da vida? Porque eles nunca mais fizeram p*** nenhuma, que eu sei. É, e eles viviam reclamando que a Rockstar não fazia nada com eles. Não fizeram... Não botaram mais os personagens no jogo. Yeah, GTA V was... So important to you as it was to us and the people. Facts, 100% true. Very important, man. This game is so iconic, and for us to be a part of this iconic franchise, man, it's something that, like I always say, man, we take to our graves, you know what I'm saying? And whether we're walking with a wheelchair or... Nem é um personagem, é ele mesmo, né, cara? Kane, we're still gonna be recognized as Franklin and Michael, you know what I'm saying? Yes. So we're very grateful to the Rockstar and to Brazil, man. Y'all are always showing love to us, man. That's my first time, man. Brazil is incredible, man. I mean, I don't know where we have fans that are more passionate. Pô, esses dois personagens são f*** mesmo, né? Os dois são f*** mesmo. São muito bons, cara. É tipo assim, esses caras são bons o suficiente pra atuar em filme, né, cara? Por que que eles não atuam, né? Ou será que eles não são bons? É, o Trevor fez o Walking Dead, mas ele já tinha feito outras coisas também. A atriz que é a Ross também faz filme, pô. Pelada, né, Marfais? Eles trabalharam no Red Dead também, não, né? O que é isso? É, o que é isso? É, confia. Eu não sei o quanto do pie, mas eu tenho um grande peito de um pie. Sim, nós temos a questão bastante aqui porque não temos os números, certo? Mas sabemos o quanto popular a GTA 5 e o Red Dead aqui. É uma comunidade incrível aqui no Brasil. Ei, eu tenho que pegar uma de vocês. Eu também tenho que pegar uma de vocês. Essas coisas são incríveis. Vocês precisam ter que nos caminhar com essas coisas. Eu vou te dizer. Então, quando você chegou aqui no Brasil? Um dia antes de ontem? Sim, um dia antes de ontem. E quando você veio pela primeira vez aqui no Brasil? Você tem alguma ideia de quão grande você estava aqui? Não tenho ideia. Quando eles nos convidaram para o Brasil Game Show, 2019 foi o primeiro ano em que eu vim. E, sabe, nós estávamos como... Brasil, cara. Eu quero dizer, São Paulo. E nós estávamos pensando em Rio ou algo. E nós vim para São Paulo. E a primeira coisa que entramos foi o tráfico. Eu falei sobre o tráfico, mano. Eu falei sobre o tráfico. Você sabe? Então, quando nós entramos para o show a primeira vez, eu quero dizer... Nós saímos para aquela grande... Lembra da cerimônia da primeira vez que nós vim aqui? Sim, sim, sim. E tem como... Você sabe? Eu quero dizer, esse lugar está pecado de volta. E eles estão só gringindo. E eles estão gringindo, sabe? Michael! Michael! Franklin! Franklin! Trevor! E foi incrível, cara. Eu nunca vi algo assim. Até hoje, eu nunca vi algo assim. E é ainda o mesmo. Nós estivemos aqui três anos. E ainda é a mesma energia, a mesma amor. Ela não mudou. Não era esses caras que estavam cobrando dinheiro para tirar foto? Numa BGS que teve? Era eles, né? 500 reais. Eu não lembro se o Michael estava, mas eu acho que o Franklin estava. Vocês amam, vocês amam muito. E é assim que nós nos damos. Sim, sim. Se quiser perguntar alguma coisa, fala. Não, vai mandando aí que eu estou acompanhando. Vamos lá. Então, algo que nós amamos... O Brasil ama GTA, isso é um fato. Mas a sua performance como personagens, certo? Nós pensamos aqui que a Rockstar fez isso muito bem. A forma que você portray os seus personagens, o texto e o script é realmente incrível, certo? Sim. O que você vê que faz isso ser tão bom? Porque nós temos muitos jogos. Sim, sim. Mas GTA V, Rockstar é diferente, certo? Sim. Então, o que você acha que fez isso ser muito melhor do que tudo mais? Para mim, eu acho que muita coisa começa com a escrita, obviamente. Eu acho que vocês que escrevem esse jogo, que escrevem esses jogos, ambos de eles, eles são incríveis. Eles são tão bons escritores. E existem alguns escritores que são bons escritores que são envolvidos, como, por exemplo, DJ Pooh, que fazia muita coisa da hoodlagem e tudo isso. Mas os escritores desse jogo, eles entendem o que acontece com pessoas. Quando eles estão fazendo a satire de Los Angeles como Los Santos, você sabe, que é só engraçado. É só engraçado. É só engraçado. É só engraçado. É engraçado. Os Moura enviou o cara do Arabian. O cara do Arabian. O cara do Arabian. Por que ele tá falando que expulsaram o Luan e o Vitor Kratos, porra? Eles sabem como encontrar esse personagem. Sim. Eles sabem como chegar lá e encontrar essa pessoa. Eles sabem como. Porque eu nunca, na minha vida, pensava que eu seria a voz de um personagem icônico como Franklin. Eles sabem. Eles compreendem o que eles estão procurando. Você quer uma voz, mano. O Luan Gameplay é mais famoso que eles, porra. Uma vez que eles fazem um casting, eles o encontram e eles dizem que é ele. Porque eu tentava descer várias vezes. Realmente? E eles disseram. Não. Nós queremos. Nós vamos. Me confiar. Nós vamos. Cara, mas olha só. Eu acho esse daqui idiota. Tudo bem. Assim, se eles vão entrevistar pessoas, sei lá, de dentro dos jogos, assim, como são esses dois caras, ok. Mas ficar levando youtuber ali, sei lá, pra ficar falando de assunto aleatório, merda, pra mim é idiota. Se chega pra mim e fala assim, baltá, vai ter. Lá a gente vai bater um papo lá na BGS. Papo de quê? Com um monte de gente me olhando em volta da parada, eu vou conversar, que porra é essa? De idiota. Eu não iria. Óbvio que não, pô. Ficar aqui sentado aqui com os outros me olhando, falando sobre uma porra nada a ver. Só porque tem que tá aqui? Porque tem uns patrocinador merda? É, mano. Ostrevo. E tu viu que o Michael reconheceu ele como trevo, tu viu? Que medo é essa, cara? Que medo é essa, cara? Mas você tem que entender. Mas você tem que entender. É tipo um humano. Ele chegou ali com um maior sorrisão, pô. É essa? Senta aqui, ó. Fica aqui. Senta aqui no colo, porção trevo. Aliens. É, é, é. E trouxe para um outro universo. E agora, você está acostumado a usar as roupas, e tentando agir como eles agir. Então, não era só um confortável, era estranho. É estranho. Muito estranho e algo que nenhum de nós tinha em mente que ia acontecer. Então, sabe? Um cérebro natural vai dar um golpe. Tipo, o que é isso? Você sabe? Eu não sei se eu posso cussar. Você pode. Mas, o que é isso? Mas, é, 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 é uma coisa que era uma luta. Era uma luta. Neda e o resto da crew, por isso, sempre me dizem que eu não era um actor. Mas, Neda e o resto da crew, era bem com o script. Eu não estava confortável com nada. Essa é a coisa louca sobre isso. O que é o que é? 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 Sim. E olha o que aconteceu. Eu estivei e eu trabalhava. E eu trabalhava. Não tinha jeito que ninguém ia deixar o solo sair. Sim. Não tinha jeito que ninguém ia deixar o solo sair. Eu estou feliz. Esse cara aqui, nós lutamos. Nós lutamos contra os outros. Porque nós somos dois alfas diferentes. De duas áreas diferentes. Mas... Eu venho. Eu venho todo o tempo. Esse cara, ele fez muito pra mim. Eu sempre... Tá, mas tem mais o que aqui? Já, a gente é o saco já. Eu acho maneiro os caras, mas... Não teria nada pra falar com eles. Vamos tirar uma foto. Você pode tirar uma foto com a galera ainda. O que aconteceu? Você está ainda? Um outro. Um outro, um outro, um outro. Um outro. Um outro. Um outro. Um outro selfie. Eu não sei se os braços são longos. Caraca, ele está coroaço, né, cara? Aqui está. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. 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 Obrigado. Mago David Kitchel entrou no sorteio com 5 tickets. Irei lançar meu curso de inglês na live do meu amigo Baltar até o final do ano. O cupom é XP100. Thank you. Thank you very much. Cara, eu não consigo entender porque as pessoas ficam aqui em volta vendo os outros conversar. Nem dá pra ouvir, eu acho. O ano passado... O ano passado a gente começou a conversar com a BGS que a gente falou... Cara, uma das coisas que a gente mais quer ano que vem é a presença das pessoas convidadas fodas de vocês no nosso programa. E aí eles falaram, mano, vamos tentar e tal. E cara, a agenda deles é muito difícil. É. Então eles foram tentando, tentando, tentando. E aí o que aconteceu? Hoje teve uma brecha, entendeu? Teve uma brecha. Foi de última hora que chegou pra você. É, de última hora ele falou pra mim hoje. Agora há pouco. Meio dia ele falou, cara, talvez eles consigam entre 3, 3 e 20 aí. Como que a gente faz? Aí eu falei pro Fernandinho, falei, Fernandinho, pelo amor de Deus. Filho, deve ser uma grana pra tu meter um box aí nessa por... Deve ser um dinheiro absurdo pra tu botar um box aí. Se tiver ao vivo, foda-se. Os caras vêm entrar. Não, não, não. Eles vão sentar aqui e a gente tem que... Não, não é isso. Claro. Não, eu vi ele passando e eu falei pra cara, caralho, o Michael? Eu falei, putz, será que ele vai entrar aqui? E entrou, cara. Aí o Zé apareceu aqui e falou, o Franklin tá aqui. Como assim, cara? Não, deu pra ver que vocês foram pegar os preguiníveis, porque tipo, eu olhei pro Brasil e ele tava assim. Eu deixei um choque, cara. Ele tava um choque, querido. Eu fiz os fósforços de curva e perdi o carro. Eu cheguei aqui na hora que vocês chegaram mesmo. Que bom que você chegou, mano. Eu tava perfeito. Eu cheguei na hora. Eles estavam abrindo a porta e entrei junto. Se você ver a sua última mensagem que eu mandei, eu mandei, pelo amor de Deus, Dave, onde você está? Eles estão chegando. Caralho, cara. Não, foi muito legal. Quando eu... Pra chegar lá, a gente chegou lá e não deu. Não deu pra eu falar com ele. Caralho, essa emoção tá meio desproporcional, não, cara? É, não sei, porque eles gostam pra c**** do GTA V, né? Jogos e foi embora. Tchau. Tchau, tchau.